Os amigos estão aqui na comunidade do Grotão, que é o município do Tamarandiba, olha as paisagens, as serras, olha que lugar bonito, que encanto, ali tem umas casas, tem uma igrejinha lá, lá em cima lá, mais umas casas aqui, tem um rio passa ali, uma estrada que segue para lá, eu estou vindo daqui, aqui é a comunidade do Grotão, município do Tamarandiba, ali se eu não me engano, faz com o munho, um munho de água, lá no meio lá, tem umas casas ali na frente, olha lá, casa verde, outra lá na frente, tá